Eu preciso lhe falar Encontrar de qualquer jeito Pra sentar e conversar Depois andar de encontrar o vento Eu preciso respirar o mesmo ar que te rodeia E na pele quero ver o mesmo sol que te bronzeia Eu preciso te tocar e outra vez te ver sorrir De encontrar um sonho lindo Já não dá mais pra viver o sentimento sem sentir Eu preciso descobrir a emoção de estar contigo Ver o sol amanhecer Para a voz do coração deixar Eu preciso lhe falar Encontrar de qualquer jeito Pra sentar e conversar Depois andar de encontrar o vento Eu preciso respirar o mesmo ar que te rodeia E na pele quero ver o mesmo sol que te bronzeia Eu preciso te tocar e outra vez te ver sorrir Te encontrar um sonho lindo Já não dá mais pra viver o mesmo Já não dá mais pra viver o sentimento sem sentido Tudo vai ficar por conta Tudo vai ficar por conta da emoção Espera que a emoção Espera que a emoção seja feita a disção Pode até ficar maluco ou morrer na solidão Eu preciso ter cuidado Eu preciso ter cuidado Pra mais tarde não sofrer Eu preciso sair de mim Toda pedra no caminho Você deve retirar E numa flor que tem espinho Você pode se aliviar Se o mundo mal existe Você pode escolher É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saberWW É preciso saber viver É preciso saber ver Toda pedra do caminho Você deve retirar E numa flor que tem espinhos Você pode se arranhar Se o bem e o mal existem Você pode escolher É preciso É preciso Saber viver É preciso Saber viver É preciso Saber viver Saber viver Saber viver O teu olhar Caiu no teu A tua boca na minha se perdeu Foi tão bonito Foi tão bonito E nem me lembro O que veio depois E a tua parte Dizendo amor Amor foi tão bonito De tempo até parou De duas vidas Uma sentimento Eu me senti Nascendo outra vez E eu sou Esquecendo Das dores do mundo Não quero saber do mundo Sim, sou e vou Esquecendo Das dores do mundo Só quero saber do seu E a tua parte Só quero saber do seu Dizendo amor 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 E o amor foi tão bonito E o tempo até parou 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 Que só quero saber do seu Por eu ter uma postura O tempo até parou Gostar de quem não gosta Dizendo amor Já tinham duas louças Suda ser Dá bem Vences Acerte Alguém que 13 Eu gostava daquele que estivesse sempre com você, na rua, na chuva, na panela, numa casinha do sol. Eu gostava daquele que estivesse sempre com você, na rua, na chuva, na panela, numa casinha do sol. Eu gostava daquele que estivesse sempre com você, na rua, na chuva, na panela, numa casinha do sol. Eu gostava daquele que estivesse sempre com você. Eu gostava daquele que estivesse sempre com você, na rua, na chuva, 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 na chuva.